Bom gente, olha só, o motociclista de 39 anos morreu na rodovia Assis-Chateaubriand, ontem à noite, em Presidente Prudente. Ele foi arremessado na pista contrária e atropelado por dois veículos. Rubens Nakato tá no local e ao vivo tem as informações pra gente. As obras por aí já terminaram, Nakato? Bom dia! Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, praticamente terminadas as obras aqui nesse trecho da rodovia Assis-Chateaubriand, viu? Mas olha só, eu queria chamar a atenção, pedir até pro Gilberto mostrar. Esse trecho aqui, ó, foi onde o motociclista caiu e foi arremessado, né? A gente percebe que há barreira de concreto, a chamada New Jersey, pra separar as pistas, mas nesse espaço aqui onde o motociclista caiu, há esse vão aqui que não tem a barreira de concreto. Bom, o motociclista seguia no outro sentido, na outra pista, sentido sul, quando, por motivos a serem esclarecidos ainda, ele acabou perdendo o controle e caiu. Nessa queda, ele foi arremessado pra esse lado de cá da rodovia. Foi quando ele foi atropelado por dois carros. Apenas um dos motoristas, né, desses carros parou pra prestar socorro. Ligou pra polícia, pro resgate, mas quando as autoridades chegaram aqui, o motociclista de 39 anos já estava morto. Esse homem era de Minas Gerais. Agora, a Casa Grande, a nossa produção, recebeu uma resposta oficial do DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, sobre esse vão aqui, né, nessa barreira de concreto. A explicação é que essa parte aqui foi deixada aberta para passagem de animais. Só que a gente percebe que a sinalização aqui no local é muito ruim, viu? Como o acidente aconteceu à noite, claro, que há toda uma investigação da polícia que vai ser feita ainda para saber as causas do acidente. Mas durante a noite a gente percebe que a sinalização de solo, principalmente, aqui é muito ruim, que dificulta a visão e que também requer, claro, mais cuidado ainda dos motoristas. Casa Grande. E o detalhe é que esse trecho da rodovia na casa já foi entregue como obra finalizada por parte do governo do estado, já que o governador-geral do Alckmin deixou aí o comando do estado mais importante do país para disputar a eleição presidencial. Então já teve toda aquela cerimônia, todo aquele AUE político, mas a gente observa que realmente a rodovia não está pronta. Obrigado pelas informações, Nakato.